Fala galera do YouTube, e aí galera das Criptomoedas, como vão vocês? Mais um dia, mais uma semana que está fechando ali, hoje dia 30 de julho, o mês de julho está indo embora, foi um mês ali que podemos falar que em relação aos outros meses não foi um mês tão ruim assim não. As Criptomoedas nesse momento tentam respirar um pouco mais, ganham um pouco de fôlego, você vê o Bitcoin acima da casa dos 24.200 dólares, você vê a capitalização do mercado acima de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, então realmente isso ali nos mostra que pelo menos nesse momento vai acontecendo um pump, a valorização de curto prazo das nossas queridas criptomoedas, e o nosso Bitcoin ultrapassando a sua resistência que é o 24.200, tentando se firmar acima dos 24.200 dólares, transformar em um forte suporte, e acontecendo isso ali as criptomoedas, as altcoins na verdade, e demais criptomoedas começam a ganhar força. Mas olha só, em meio a toda essa situação ali, existe a criptomoeda Luna, que vocês já sabem ali, né, do Duon, onde passou todo esse problema ali, onde ela derreteu, saindo lá de valores bem expressivos ali, e caiu ali para valores que hoje em dia ninguém dá nada, como 0.12349989. Realmente hoje não tem praticamente valor nenhum, é aquela criptomoeda barata menos de um centavo. Mas olha só, galera, se vocês pegarem aqui, capitalização de mercado de LUNC, vocês vão perceber, tá, que ela chegou a fazer uma capitalização de mercado de apenas 340 milhões de dólares ali, no dia 8 de junho. Depois disso, ela fez uma ótima valorização ali, e saiu para buscar valores de capitalização de mercado acima de 1 bilhão de dólares. Fez sua correção, e hoje se encontra aí na casa de 656 milhões de dólares. Acontece que Terra Luna vem trabalhando em seus desenvolvedores, né, a sua equipe, para tentar recuperar essa moeda ali, de alguma forma. Volume de negociações, ainda continua um volume de negociações muito bom, 65 milhões. Quem está dentro de LUNC aí, está segurando ali, ela subiu, né, na verdade estava na posição 222, agora está na posição de número 213, né, ela ganhou mais posições ali. As pessoas que mantêm Luna na carteira acreditam que ela pode sim subir e cair ali, né, na verdade ali, esse, digamos ali, por terra, toda essa situação que falam que ela vai derreter de vez, porque disseram que ia derreter e até agora não derreteu. Então, estão esperando um alvo ali na casa de 0.30, aí o próximo seria o 1. Então, algumas pessoas dizem que vai derreter, outras pessoas estão acreditando. Mas olha só o que está acontecendo. A próxima atualização do Terra Luna recebe suporte da Binance. A Terra quer atualizar sua rede e Exchange Binance oferece suporte total. O CryptoBasic informou recentemente que a Terra planeja implementar uma atualização de rede para instalar três novas atualizações no sistema. Aparentemente, as três atualizações dizem respeito a como as contas especiais são criadas e usadas na rede. Os planos para atualização seguiram um evento de votação bem sucedido para a proposta. Depois disso, a Exchange Binance anunciou que oferecerá suporte total para a atualização da rede Terra. Além de enviar um tweet nesse sentido, a Exchange também fez uma postagem no blog para informar seus clientes como planeja oferecer seu suporte ao Terra e ao Luna. De acordo com o post, a Binance não interromperá negociações do Luna durante a atualização da rede Terra, que deve ocorrer no bloco 890 mil por volta das 0 horas. Isso mesmo que você está escutando. Olha só, temos ali uma proposta que está sendo colocada em xeque. Seria, na verdade, uma proposta de queima do supply de Terra Luna, do LUNC. Porque a gente fala Terra Luna para vocês entenderem que é a antiga Luna. E isso ali realmente, se for aprovado, se os caras colocarem essa queima, vai trazer uma valorização massiva para esse projeto. É um projeto que realmente tinha tudo para continuar lá no topo, mas depois de uma falha, de algum erro que não tinha sido previsto ali pelo nosso querido do WOM, ela caiu, fez todo esse estardalhaço ali no mercado de criptomoedas que você fez, entrou aí nesse creche das criptomoedas, aí coincidiu ali com o inverno cripto e causou tudo isso. Então, você tem por detrás de todo esse cenário caótico, pessoas trabalhando para tentar recuperar a, digamos ali, confiança nesse projeto. Eu vou te falar, não é impossível recuperar a confiança no projeto cripto e de terra. Mas as pessoas estão com um pé atrás, talvez dois pés atrás ali em relação a esse projeto. Mas, olha só, tudo pode acontecer. E talvez, quem tenha comprado Luna agora nesse fundo, né, possa ter uma surpresa boa se realmente queimarem ali o supply de Luna, fazendo com que Luna volte a ter uma boa valorização. Porque hoje, no preço que ela está, no patamar que ela está, se ela chegasse pelo menos a um centavo de dólar, já daria uma ótima valorização. Não tenho muitas, né, tenho poucas, comprei nesse fundo agora, tá? Comprei poucas, porque, tipo assim, quando essas criptomoedas baratas, ainda mais assim, que está desacreditada, é complicado você encher o carrinho, né? Mas você compra ali um pouquinho, porque se valorizar, você faz uma graninha. Então, muitas pessoas estão acreditando nisso. Não sei se você acredita, tá? Mas aí, o que você pode perceber? Que o projeto não parou, né? Pelo menos, quando eu falo projeto não parou, o complexo terra, tá? O desenvolvimento ali do bloco terra não parou. E os caras podem, sim, de alguma forma, reviver esses projetos ali de uma hora para a outra. Porque as pessoas não querem largar ela. Tanto é que você vê ali, ó, 656 milhões de market cap e não cai. Ele está se recuperando, está subindo e isso ali pode ser um bom sinal para a Luna. Mas ali, o que vai acontecer, ninguém sabe, certeza, não tenho certeza de nada. Se vai dar certo, ninguém sabe se vai dar certo. Realmente seria uma aposta. Do mesmo jeito que você pode ganhar tudo, você pode perder tudo, porque ninguém tem bola de cristal para chegar e falar para você o que vai acontecer. Nesse caso aqui, já é um mercado arriscado, seria arriscar mais ainda dentro de um bloco que já está totalmente desacreditado. Então, seria tipo como você fazer uma aposta mesmo, beleza? Coloque aí nos comentários, você acha que L1NC pode chegar a um centavo de dólar, né? O que você acha? Coloca nos comentários. Você acredita na recuperação ali do complexo de terra Luna? Olha aí, bateu um centavo, né? Que era aquele alvozinho ali que estavam falando. Esse aqui já estava colado. E olha só, está perdendo casas aí, está perdendo zero, né? Já perdeu ali mais um zero. Não sei o que vai acontecer, né? Vamos olhar, vamos ficar observando, vamos apostar, bora ver o que vai dar, né? Então, valorização é valorização, galera, beleza? Deixo para vocês aí um forte abraço. Coloca nos comentários. Dá aquela força para o teu camarada aqui. Deixa aí o teu like, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.